Fala amiguinhos, aqui sou o Joe, Joe Bikis, passando pra dar uma dica marota, mas antes da dica, faça a sua inscrição no canal, inscrição, 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 clica nesse botãozão lindo aí de se inscrever e também no sininho, e aí você vai receber os updates de vídeos, tá? Então vamos lá pra dica, a dica na verdade é o seguinte, a Rockstar tá lançando, né, a partir de amanhã, Red Dead 2 tá aí pra todo mundo, e quem comprou o jogo na versão mais top já pode fazer o download antecipado, já deve ter feito, né, já fez o download, quem não fez é agora que começa o rolê, espera um pouquinho, daqui a pouco você consegue mandar fazer. Eu acho que pro Brasil, acho que umas duas horas da manhã mais ou menos que é o horário que dá pra baixar, não tenho certeza, tá? Bom, mas a dica é, entra no site da Rockstar, lá no site da Rockstar, aí você desce, 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 vai descendo, vai, e vai descendo, vai, e eu entrei no lugar errado. Mas Joe Bikis, onde você foi? Jojo entrou no lugar errado, aqui ó, então aqui você desce até aqui, aqui você vai ver, é só você clicar, você vai ter um aplicativo aí que você vai instalar, tem diversas plataformas, então você consegue instalar em Android, em iPhone, em iPad, um monte de coisa, ó, aqui embaixo ele tem as plataformas, tá? Bom, você vai baixar, vai instalar, e aí você pode ver um pouco da história, tal, tá naquele inglês maroto, mas se não me engano tem em português também, beleza? Então é isso aí, amiguinhos, dê seu like, compartilhe, chame seus amigos, vamos que vamos, aquele abraço!